Religião, educação e política Podemos dizer que atualmente o mundo está realmente repleto de males sociais. Por toda parte, ocorrem fatos desagradáveis uns após os outros e a intranquilidade das pessoas atingiu o ponto máximo. Portanto, precisamos fazer uma reflexão profunda para sabermos onde se encontra a causa que levou a sociedade a estar nessas condições. É evidente que a responsabilidade disso deveria ser assumida pela religião, pela educação e pela política e a questão é saber em que ponto se encontra latente o gravíssimo equívoco nessas três instituições. A chave para a solução do problema está em conhecer claramente esse equívoco. Vou apresentá-lo a seguir. Em primeiro lugar, na área religiosa, com exceção do cristianismo, as demais religiões tradicionais encontravam-se muito defasadas em relação à nossa época. O mesmo se diz a respeito do budismo que surgiu há mais de 2.600 anos. Ele visava o povo hindu e, por mais iminente que tenha sido Sakyamuni e por mais profundos que foram seus ensinamentos, não há como ambos serem condizentes com a realidade atual. Os hindus daquela época entregavam-se diariamente às meditações no interior dos bosques, lendo milhares de sutras para alcançarem a verdadeira iluminação espiritual. No entanto, para os homens atuais, que têm uma vida tarefadíssima, isso é impraticável. Podemos dizer que a atual e lamentável situação das religiões tradicionais de nada conseguirem fazer além de proteger os túmulos é realmente uma consequência natural. Não temos outra forma se não afirmar que esta situação crítica na tentativa de fazer apenas com que os ensinamentos de Buda não sejam extintos é realmente lamentável. Creio que ninguém poderá me contestar quando afirmo que elas estão agindo fora do campo da religião pelo fato de se valerem de atividades sociais como o único meio de subsistência. A seguir, vamos falar sobre educação, que também se desviou muito do seu caminho. Sem dúvida, o verdadeiro objetivo da educação é formar seres humanos extraordinários. Naturalmente, são pessoas que se pautam na justiça e retidão e se esforçam em prol do desenvolvimento do bem-estar social. Embora a verdadeira educação forme seres humanos que contribuem para a elevação da cultura, a realidade atual nos mostra que até mesmo indivíduos graduados em instituições universitárias cometem crimes e prejudicam a sociedade. Diante disso, é preciso que alguma providência seja tomada. Então, onde está o erro da educação? Ele reside na demasiada importância dada ao materialismo. Sobre isso, temos dito incansavelmente que se o materialismo não caminhar com o espiritualismo, não será possível sequer cogitar em atingir o verdadeiro objetivo da educação. Entretanto, como se trata de um erro que vem de longa data, estamos plenamente cientes de que enfrentaremos sérios obstáculos se tentarmos corrigi-lo de uma hora para outra. O espiritualismo faz reconhecer a realidade do espírito, o que também significa reconhecer a existência de Deus. Sem isso, ele não se teria constituído. Naturalmente, a religião veio se encarregando disso até hoje, mas por falta de uma religião dotada de força, não foi possível obter resultados plausíveis. Nossa religião surgiu nesse momento e justamente ela tornará possível tanto o reconhecimento do espiritualismo como o avanço simultâneo da religião e da ciência. Dessa forma, nascerá um mundo de eterna paz, onde a humanidade poderá viver uma vida celestial. Por mais que a cultura avance, se a felicidade não for proporcional ao progresso, será necessário que a humanidade perceba o quanto antes que esse fato se deve ao pecado de ter ficado exclusivamente fascinada pela cultura material. No que concerne à política, sua situação também é calamitosa. Tomarei por base exclusivamente o panorama japonês, que, mesmo sob o domínio militar e estrangeiro, é assás medíocre. Sendo a política materialista, seu conteúdo torna-se ainda mais inexpressivo. Podemos afirmar que são raros políticos de visão ampla e que a maioria se restringe às tarefas do dia a dia. A causa disso reside nas nuvens espirituais que encobrem a alma. Portanto, nem mesmo os políticos conseguirão realizar uma boa política se não tiverem por base à fé. Já que as religiões tradicionais não possuem tanta força, a única solução é o aparecimento de uma religião nova e poderosa. Jornal Rikari nº 24, em 27 de agosto de 1949. Compartilhe os ensinamentos de Menchu Sama. E aí Obrigado.